Jogar no Palmeiras é fácil pra caramba. Os caras ganham uma fortuna, não jogam merda nenhuma, pipoca em jogos decisivos e ainda não pode ser cobrado. O elenco mimado do Palmeiras não pode ser cobrado. Eu peço que você deixe o like aí no vídeo só pra ajudar o canal mesmo, tá? Se inscreva se você não é inscrito ainda. O vídeo aqui vai ser bem rápido, sem edições. Eu não tenho condições psicológicas nenhuma de ligar a live, de ligar a câmera pra fazer uma live pra vocês. Então o vídeo está sendo gravado. Na verdade dá até vergonha de vir aqui comentar um jogo desse, né? O torcedor é palhaço. Eu já falei que eu vou comprar um nariz de palhaço e vou começar a usar, porque é assim que os jogadores do Palmeiras tratam a torcida do Palmeiras de otário. Gente, a gente nem sabe mais o que falar. Hoje eu fiz um vídeo e vou deixar aqui no final pra vocês assistirem. Quem não assistiu ainda, tá? O comecinho tá bem explicadinho sobre algumas pessoas. Vocês vão vir aqui ainda me criticar nos comentários e falar que eu falo demais, que eu critico demais, que eu passo a... que eu passo a mão, não. Que eu fico falando com o elenco do Palmeiras é pipoqueiro, né? Que eu tô criticando demais o Matos, que eu tô criticando demais o Maurício Gagliotti. Eu peço que você vaze do canal. Se você é esse tipo de torcedor, pode vazar. Não precisa comentar nada aqui, não, tá? Não precisa. Porque eu já fui muito xingada aqui por falar de Maurício Gagliotti, por falar de Matos, por falar que a gente ainda, esse ano, tinha acabado depois da Libertadores, que a gente não tinha nem chance mais do brasileiro. Não. Ah, mas calma, Cássia. A gente ainda tem o brasileiro. E agora? Nós temos o brasileiro? Não é a hora de cobrar. Calma. Agora. Agora pode cobrar. Agora que o brasileiro praticamente está sendo... Foi escapado aí, né? Das nossas mãos. E vai dar mais raiva ainda se chegar amanhã e o Flamengo perder o jogo. Porque eu vou saber que o Palmeiras, quando a gente precisa do Palmeiras, eu vou confirmar, acabar de confirmar que... Não precisa, né? Acabar de confirmar. Já tá confirmado. Que quando a gente precisa do Palmeiras, ele pipoca. Em jogos que a gente precisa que o Palmeiras ganhe, ele pipoca. Vou falar um pouquinho sobre o jogo de hoje. Um pouquinho. Nem sei o que falar desse jogo, gente. Ridículo. Palmeiras tomou gol aos 13 minutos do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique subiu sozinho. Vitor Hugo de um lado, Luan do outro, olhando o cara cabecear, tá? E quatro minutos depois, tomamos um gol do Marinho. Nas costas do Diogo Barbosa. Avenida Diogo Barbosa. Eu não sei o que o Vitor Luiz fez de errado. Fez de errado. Deve ter feito muita coisa errada pra ser reserva do Diogo Barbosa. Ridículo. O Marinho deitou em cima do Diogo Barbosa hoje. Deitou. O jogo todo. O jogo todo. Foi ridículo de assistir. Né? O time do Palmeiras parecia que fisicamente tava morto. Não conseguia chutar uma bola pro gol. O Willian deu um chute pro gol que, pelo amor de Deus, parecia que tinha acabado de voltar ali de uma lesão. Que não tava em condições de jogo. Depois, no final, foi expulso. Tá? Foi expulso. Eu vou ser sincera pra vocês. Eu achei que foi correta a expulsão. Sim. Ele pega só a perna do jogador do Santos. Foi correta a expulsão do Willian. E vocês, olhem só. O Willian é um jogador calmo. Muito calmo. Chegar a esse nível, né? De entrar maldoso em um jogador. Pra você ver como o psicológico dos jogadores do Palmeiras está afetado. Pra vocês verem o nível, né? O Luiz Adriano também sentiu a perna. Não sei que parte lá. A coxa. Não sei. Foi trocado. E aí ele vai. O Menezes vai e me coloca o Carlos Eduardo. Eu nem sei o que falar. Porque eu não sei o que falar sobre o Carlos Eduardo, gente. Quantas vezes eu já falei do Carlos Eduardo aqui no canal. E ele foi e colocou o Carlos Eduardo. Eu acho. Eu acho. Olha eu aqui. Né? Falando que o Borja deveria entrar. Mas eu acho que talvez o Borja. Porque nós ficamos sem o centroavante ali, né? Pelo que eu entendi, ele colocou o Willian. Mas logo depois, no segundo tempo, o Willian também foi expulso. Enfim. Eu acho que talvez o Borja. Mas também eu posso entender essa parte porque a bola não estava chegando. Então, com o Borja ali, sem Borja não ia adiantar de nada. O que eu não entendo é porque o Henrique Dourado não foi para o jogo. E eu fiquei sabendo que foi opção do Menezes porque ele já está apto para jogar. Ou seja, foi contratado a custo zero e vai sair do Palmeiras sem jogar nenhum jogo. Zero também. Então, essas coisas no Palmeiras que eu não entendo, não entendo. O time, o time do Palmeiras, o time do Palmeiras é a cara da gestão que nós temos hoje. O time do Palmeiras é a cara da gestão. Maurício Gagliotti, Alexandre Matos. Essa é a cara do Palmeiras. Eu peço que vocês deixem um comentário de vocês aqui. O que vocês acharam desse jogo. Aí, eu acho que a raiva, né, gente, fala mais alto. E desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa. Mas eu estou realmente bem frustrada. Porque a única coisa que nos restava esse ano está saindo, está vazando pelas mãos. E nós vemos aí um 2017 em 2019. Até a próxima, gente. Deixe o comentário de vocês aqui. Avante palestra.